Pra você que gosta de desfrutar de momentos agradáveis com os amigos, com a sua família, aquele happy hour no final da tarde, ou então aquela noite aconchegante, o lugar certo pra você vir poder desfrutar de bons momentos aqui no Altbiri Restaurante, no centro da cidade, ao lado do cartório eleitoral. Aqui tem promoção pra você, mulher. Toda quarta-feira tem a quarta delas, Caipirinha, em dobro, pra você, mulher. E também o baldinho de Itaipava Pilsen na promoção. Quer música ao vivo? Música ao vivo, quinta, sexta e sábado. Isso mesmo, quinta, sexta e sábado pra você. A cerveja mais gelada da cidade, com certeza você vai encontrar aqui no Altbiri. Aquele chopp saboroso e também aquele chopp escuro. Carta de vinho? Uma carta de vinho completa. Aqui também você vai encontrar o Clube do Whisky, onde você pode comprar a sua garrafa e deixar aqui no Altbiri. Então, tá esperando o quê? Olha só, uma companhia agradável, ambiente aconchegante. O lugar certo é aqui no Altbiri Restaurante.